E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje a gente tá num jogo aqui, outro jogo aqui no Freeville, na verdade, dessa bolinha vermelha que a gente tem que não pode deixar ela estourada, tipo... Ai, aqui é o checkpoint, deixa eu pegar o checkpoint. Ui, uh, não, 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 não. Não, 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 tá ali do outro lado, aonde eu tenho que chegar. Ah, bati a cabeça na hora, Draculi. De novo. Ups. Ai, que raiva. Tô ali. Ai, nossa, mano, tá difícil passar por essa plataforma aqui. Uuuu, uuuu, uuuu. Não acredito. Aê. Uuuu. Ah, quem fez isso? Eu pulei pra depois andar sem querer. Ah, então. Tem que tomar cuidado. Nossa. Mas como é que eu vou passar aqui? Olha, como é que eu vou passar aqui, se é perigoso, tá ali, ó, perigoso. Porque se eu vou andando, ele dá uma bugada ali. Ah, aí. Quase que eu consegui balançar, ele dá uma bugada ali, calma. Tem hora que a bolinha não volta pra trás. É por isso que a gente, olha, quando a gente não quer, ela volta. Gente, essa aqui já tá aqui. Uuت! Uou! Checkpoint! Ui, 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 ui! Que bolinha novo faça, mãe. Foi, juro. Ai, eu tinha o checkpoint, era verdade, era só me matar. Tinha até esquecido. Que raiva. Ai, finalmente o final. Essa é difícil. Checkpoint. Ai, nossa. Vai. Vai. Ah, foi junto demais. Ah, caiu. Nossa, esse joguinho é bem difícil. Mas eu passei. E... Ufa. Próxima. Ai. Ai. Miau. Gente, eu tava mal acostumada a toda a luz. Todo mundo em dia chegar a falar. Já tá acertada de real. Nossa senhora. Essa é difícil. Sinceramente. Nossa, mano. Isso tá difícil. Tem que pensar num modo mais... Tem que pensar num modo mais... Simples. Olha, não vai, não adianta. Se eu pular. Não, não vai adiantar ser pular. O impulso não vai ajudar. Pra eu me matar aqui. É. Eu tenho que ficar na pontinha pra ser jogado pra cima. Uou. Consegui. E... Nossa. Pista de skate agora. Miau. Uuuu. Nossa. Como é que eu vou passar isso aqui? Miau. Nossa, tem que deixar ela ir pro jeito que ela for. Eu vou ver um pouco de pô. Não, 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 não. Por que eu vou passar isso aqui? Ainda não adiantou. ір querer. Uhul. Uhul. Umul. Calma. Só voltar. Aí, eu deixo ela descer. Um salto. Arrr. Tá meio complicado isso aqui Ai, eu tô segurando aqui também Porque na hora que eu faço isso aqui Eu tava segurando aqui, por isso que ele ficava aqui Cando Mano, eu tô em dúvida se eu vou conseguir passar isso aqui Ô, louco Acho que eu não vou passar isso aqui, não Ó, eu deixo ela ir E quando ela machuca aqui, eu volto Faço ela subir mais alto Ela vai, eu volto Faço ela subir mais alto Aí ela vai... Ah, por que eu apertei o botão de pular? Sem querer eu apertei o botão de pular A câmera vai, vai... Ah Nossa, acho que eu não vou sair daqui Parece que na manhã europeia foi atualizada as políticas de... Sobe e solta Sobe e... Não pula Sobe Ah, aí Os sites utilizam esse tipo de prática. Ah. Como a gente não mexe com isso, então é um dia muito enorme. Então, eu tenho que fazer de volta aquele passinho. Solta. Eu entendi. Não sei se realmente é isso. Solta. E vai. Solta. E vai. Não foi. Vamos andar de novo. Nossa, na hora que eu consigo passar. Eu morri lá no bagulhinho. Quase. É tipo isso mesmo. Pega, faz ela voltar. Depois deixa ela ir. Ah. Sobe. Deixa ela subir. Calma aí. Manda ela pra baixo. Daí deixa ela subir novamente. Daí manda ela pra baixo bem aqui. Vai. Salta. Aí vem aqui, ó. Ai. Esqueci que cai. Calma. Mas galera, o vídeo de hoje foi. Espero que tenha gostado. E até o próximo.